Bem à noitinha Eu bem posso resolver O seu problema e fome não vai passar Aqui não falta comida para se comer É só escolher comer e saborear Mas que comida e que bondade de mulher Foi um regalo lá no meio dos areais Eu comei tudo, sacado, pago ou colher Ela sentiu que a tua fome me deu mais Ali ficamos a tiar mais o carvão Este grelhado à noite me sabe bem Ela oferecia e eu não dizia que não Pois eu comia e ela comia também Agradeci por tudo que ela me deu Eu tinha sorte e nem se foi um campeão E à saída ela assim me respondeu Se quiser mais pode voltar amanhã Mas que comida e que bondade de mulher Foi um regalo lá no meio dos areais Eu comei tudo, sacado, pago ou colher Ela sentiu que a tua fome me deu mais Bem à noitinha numa praia eu encontrei Uma sereia mesmo ali à beira-mar Eu tinha fome e junto a ela perguntei Se ali à beira havia algo para manjar Logo diz ela eu bem posso resolver O seu problema e fome não vai passar Aqui não falta comida para se comer É só escolher comer e saborear Mas que comida e que bondade de mulher Foi um regalo lá no meio dos areais Eu comei tudo, sacado, pago ou colher Ela sentiu que eu tinha fome e me deu mais Mas que comida e que bondade de mulher Foi um regalo lá no meio dos areais Eu comei tudo, sacado, pago ou colher Ela sentiu que eu tinha fome e me deu mais Mas que comida e que bondade de mulher Foi um regalo lá no meio dos areais Eu comei tudo, sacado, pago ou colher Ela sentiu que eu tinha fome e me deu mais Eu comei tudo, sacado, pago ou colher